Você me faz dançar Do jeito que você quer Você me faz dançar Do jeito que você quer Assim vai começar Vem cá, brava Fumba, Brasil, Caipirinha, baila Fumba, Brasil, Caipirinha, baila Essa menina vem pra Nema, tá bailando assim Essa menina vem pra Nema quando passa Essa menina vem pra Nema, tá bailando assim Essa menina vem pra Nema quando passa Mami, the way you move your hips The music popping like this Your body hit in the beat Me vuelve loca Mami, let me know what you feel This is so good, it's so real If you leave it up, don't me know Me come to go go 1, 2, 3, 1, 2, 10 Fumba, Brasil, Caipirinha, baila Fumba, Brasil, Caipirinha, baila A B, 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 Brasil, Caipirinha, baila A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL